Olá, meu nome é Gonçalo Ravel. Eu sou João Rocha. Bem-vindos a mais um sábado de Café com Serpa. Hoje, para fecharmos aqui uma época dourada, não fizemos propriamente por ordem, mas acho que era tudo importante nós fazermos o movimento que vamos trazer aqui hoje, que é o Manchester. Depois de falarmos do punk, pós-punk e do Brickpop, vamos meter aqui então o Manchester, que esteve ali entre o pós-punk e o Brickpop, e depois falámos toda esta época, acho que era interessante nós fecharmos aqui esta fase e enquadrarmos aqui o Manchester. Até porque, lá está, estas fases de movimentos, acho que foram vidas que correram bastante bem, nós gostámos muito de os fazer e acho que também teve uma boa recepção por quem nos vê, a contar pelo número de visualizações, portanto, acho que era impunha-se mais uma vez falarmos aqui e completarmos aqui os movimentos. É verdade. E o Manchester, que tantas bandas nos trouxe, e que ligou estes dois movimentos entre o pós-punk e a Brickpop, que muito nos influenciou pessoalmente, principalmente depois o Brickpop, foi naquela fase onde já estamos a ouvir mais música, de forma consciente, e que veio muito desta fase do Manchester. Portanto, é um pouco ambíguo. Desculpe-me só para dizer mais uma coisa, e o Manchester tem uma característica com o movimento, é que nasce numa cidade específica. Agora, agora, o Manchester. Primeiro já tivéssemos falado de Manchester também no pós-punk, que também é essencial, mas o pós-punk depois espalhou-se um pouco por todo lado. Manchester é de Manchester. Portanto, e aqui a Manchester, não existe propriamente uma data muito concreta, é um pouco dívida, de quando é que o movimento começa, até porque já havia, como acabaste de dizer, algumas movimentações na cidade e algum crescimento nesta vertente musical. e que pôs sempre a cidade de Manchester muito como centro. Um mapa, um mapa das grandes bandas. É verdade. Portanto, não há muito, é muito difuso, mas podemos enquadrar-lo um pouco ali entre os anos de 85 e 91, 92, talvez seja a altura mais forte. A partir de meados dos 80 até, se calhar, também perto de meados dos 90. Uma década, se calhar. Sim, acho que nem chega a uma década, porque já há ali em 91, 92, aquela fase de transição entre o fim do punk e o início da Britpop, dá-se mais ou menos nesta altura, e a passagem de testemunho da Manchester para a Britpop, que acaba por ser uma sequência, quando nós é quase, só se muda o nome, mas é quase que elas são irmãos gêmeos, uma coisa decorre da outra, ou então é um movimento que foi a fase adolescência e depois de repente atingiu a realidade. Exatamente, pode ser por isso. Transformou-se. Várias fases de descimento do mesmo movimento. Pronto, e este movimento está muito associado, além da cidade de Manchester, a um grande nome da época, que é o grande Tony Wilson. E a sua Factory Records. E a sua Factory Records. E tudo o resto, todas as outras vertentes da vida do Tony Wilson, que também influenciou o Manchester. Sim, portanto, ele teve a Factory Records, para já que foi fundamental para a Manchester, a importância que teve a descoberta por parte do Tony Wilson e o trabalho que ele fez com Joy Division. Posteriormente, Happy Mondays, que foi um dos grandes, um dos pontos altos da Manchester. Portanto, ele acabava por ser um crítico musical, portanto, já trabalhava na televisão, já tinha alguma visibilidade, portanto, que acabou por dar uma força maior a este movimento, pela importância que já lhe era dado e pela ligação que ele já tinha à música. E depois, claro, além disto tudo, há o coração da Manchester, que foi a Hacienda. A Hacienda, verdade. Portanto, que foi fundada em 1982, portanto, lá está o antes deste 85 da explosão do Manchester, portanto, já Tony Wilson estava com a Hacienda, que foi depois a ser o centro, o epicentro do Manchester. Do Manchester. A Hacienda, quando foi criada, a ideia era um pouco ter uma sala de espetáculos para que as bandas da Factory pudessem tocar e mostrar o seu trabalho, não é? Mas aí, ainda numa altura de pós-punk. Exatamente. E depois, de facto, a Hacienda transformou-se, há quem diga que foi mais ou menos ali por volta de 86, 87, e transformou-se num clube noturno barra discoteca, digamos assim. E, pode-se dizer que foi ali, foi o grande catalisador e, se calhar, até o laboratório onde os vários ingredientes que iriam formar o Manchester nasceram. Sim. Até porque, assim, vamos lá ver, é o coração da Manchester, mas não se pode apontar, até por isto, não se pode apontar a Hacienda como início do movimento. Exatamente. Para já, o que eu estava a dizer? Para já, porque ela surgiu em 82, ela já existia antes do mundo da Manchester, portanto, a Hacienda trabalhava no pós-punk e com o pós-punk, com as bandas que pertenciam à Factory. Exatamente. Mas, claro, e o pós-punk... E o pós-punk... Para tornar protagonista da Manchester... Como se... Foi de uma espécie de coração, mas era o coração via o resto dos órgãos do corpo, digamos assim, mas o coração provavelmente terá sido a Hacienda. Porquê? Porque nós ainda não falámos bem o que é este Manchester, não é? Portanto, estamos aqui perante um movimento musical, até cultural também, uma fusão do rock alternativo, ou até daquele rock do pós-punk, podemos até dizer, uma fusão desse rock com a chamada Hacienda's Culture, que começou a surgir, da música de dança, e ainda lhe juntava ali uns toques de psicadelismo e também alguma influência ainda dos anos 60, britânicos... Sim. Mas está a influência dos anos 70, vamos ver no Britpop, portanto, por isso é que isto está tudo um pouco interligado. É aquela velha história que nós já falámos, que a imprensa britânica está sempre pronta a criar rótulos, não é? A batizar movimentos. E no início dos 90, embora o Matt Chesser já existisse, mas foi mais ou menos no início dos 90 que a imprensa começou a popularizar esse termo, para chamar algo a um movimento que, de facto, já estava aí há alguns anos e já era bem visível. Mas, de facto, lá está. Era uma mistura do passado, coisas que vinham do passado e, depois, vemos as influências deste Matt Chesser também depois no que vem a seguir. Como estavas a dizer. E a passagem, então, deste pós-punk, que já era usado na Hacienda para este Matt Chesser, veio muito por responsabilidade e, ainda bem, por bandas que vieram e surgiram também no pós-punk, com o caso dos New Order, portanto, com o fim do Joy Division, depois os elementos da banda acabam de performar os New Order e irem por uma vertente musical bastante diferente que marca... Já com o apelo da música de dança, lá está. Exatamente. Já com as influências das eletrónicas e que marca muito esta Matt Chesser e, inclusive, uma coisa que não se fala muito, portanto, isto já vai ser uma coisa de cunho muito pessoal, já não é algo que seja histórico, mas que eu considero que foi extremamente influente para a Matt Chesser. Porquê? Exatamente pelo que o João estava a dizer. Pela fusão de alguns conceitos musicais que depois vão dar origem a algo maior e atingir a sua maioridade no Brit Pop, que foram os Smiths. Que não está tão ligado e não se fala tanto em relação dos Smiths em relação a Matt Chesser, mas a sonoridade que os Smiths depois vieram trazer e a diferença que vieram a querer marcar, veio um pouco a influenciar também a cultura de Matt Chesser em ter uns ritmos muito mais rápidos, não estão aquelas coisas tão carregadas como era o pós-punk, e que apesar dos Smiths terem aquelas letras pesadonas a nível de ritmo e a base rítmica era muito diferente em relação a aquilo que se andava a fazer. E repara que provavelmente... Não sei se vejo também um pouco dessa coisa. Vejo também sim, mas eu acho interessante que o Morrissey e a companhia teve uma influência. A influência dos Smiths é que nós já falámos nos Smiths, nós só no punk, é que talvez não vemos influências dos Smiths porque o punk apareceu antes. Mas por exemplo, o pós-punk, os Smiths já há uma degeneração desse pós-punk, portanto são uma conclusão desse pós-punk se calhar, e não esquecer que os Smiths no primeiro álbum têm lá uma ou duas faixas ainda a arroçar o punk, e depois veio a influência que nós já falámos no Britpop, quase todas as bandas de guitarras do Britpop estavam completamente influenciadas pelos Smiths. E os Smiths também influenciam esta Manchester, portanto os Smiths realmente têm aqui um papel que muitas vezes as pessoas não reconhecem. e que só analisando a fundo estas questões é que nós não apercebemos o papel, a influência enorme que os Smiths tiveram, em áreas diferentes, em estilos diferentes. Tu vê, a influência, e eu afirmo isso, portanto bases, acho que sustentam minimamente a afirmação dos Smiths estarão ligados ao Manchester. Porque nós vemos o som do Manchester, lá está como eu estava a dizer, tem um movimento muito mais rápido, muito mais acelerado, que já víamos nas guitarras de Johnny Murray, por acelerar os ritmos, vemos qual é que é uma das grandes forças do Manchester, aquelas ambientações dançáveis, que tu também já tens nos Smiths, que há músicas que é impossível conseguir não aboiar disso. Músicas pop já não é música de dança, obviamente, mas a cultura e aquilo que está por trás da música de dança da cultura Manchester já está um pouco, sem dúvida. E depois, claro, a entrada das vertentes eletrónicas, que aí sim temos uma grande influência dos New Order, que vai dar uma força enorme à parte da utilização das eletrónicas na Manchester. E as drogas também têm sempre muita influência. Acho que neste movimento, o chamado Ecstasy, que era uma droga que apareceu então ali, já há meados dos anos 80, o Ecstasy contribuiu muito para que essa cultura de rave e de acidause tivesse pegado tanto em Manchester. Acho que, pronto, houve aqui uma série de ingredientes. Nós já falámos de alguns musicais, agora estamos a falar já de coisas mais vertente social, das drogas, por exemplo. Mas há um... para que uma cidade gere um movimento, tenta ver-se uma série variada de fatores que contribuam para isso. E aqui, de facto, é esse o caso. Há uma série de fatores que provocam esta situação. Este nascimento deste conceito de Manchester. Sim, eu já vou pegar nisso porque o que acabaste de falar é muito importante. Aqui só para completar também um pouco a ideia do que... O doutor até nem se saber muito bem, lá está, o tal rótulo surge-se, mas cabe por ser uma coisa que a própria imprensa britânica mete em cima disso e muitas vezes nem conseguimos perceber ou não conseguimos dedatar o movimento, exatamente, porque as coisas vão surgindo. É um rótulo. Nós conseguimos identificar elementos que são claramente deste movimento. Portanto, muitas vezes o boom nós conseguimos olhá-lo para o 85, mas não posso deixar de falar de outras bandas também associadas a Manchester, que já existiam antes os 85, já existiam desde o princípio dos anos 80, quer os Happy Mondays, quer os Stone Roses, os próprios James, já andavam a fazer música, já andavam a tocar em Manchester. Não eram propriamente bandas extremamente populares no Reino Unido, mas em Manchester já tinham alguma reputação e já andavam a tocar. E depois foram bandas que construíram a Manchester. E depois a Manchester já construiu-as a elas, construiu essas bandas, elevou a carreira dessas bandas, um pouco como falámos do Brit Pop. Por exemplo, tínhamos o caso dos Pop que existiam desde 78 e só começaram a ser reconhecidos em Inglaterra já nos anos 90. E é entre a mistura. E esse movimento é que mexeu pela banda e a banda acabou por ser importantíssima no movimento também. Isso é exatamente aquilo que é a base do Manchester. Porque se estas bandas já andavam nos inícios dos anos 80 a tocar, entra aquele movimento que se começou a gerar com os Happy Mondays, com os Stone Roses, com os James, que já andavam a tocar em alguns clubes de Manchester e depois o início da Hacienda, é na fusão destes dois movimentos que surge a Manchester. Portanto, é exatamente aí que surge o coração e a máquina de tudo isto e o próprio conceito e a própria sonoridade da Manchester. E as próprias bandas, algumas que falaste já existiam, mas de facto o som delas mudou nessa altura em que, de facto, se pode dizer que surgiu esse movimento. Porque, de facto, os Happy Mondays já existiam, os James também, mas nesta altura começou a haver aquele lado dançável da música, aquele lado de festa, de festa de comunhão em que muita gente junta para dançar. Um rock, música de dança, o que fosse. Isso é interessante porque é mais ou menos em 86, portanto já estamos a falar tanto em 85, já começa esta fusão da Hacienda com estas bandas, em 86 é quando explode esta mudança na sonoridade destas bandas, como o João está a dizer, e com base naquilo que acabaste de falar, naquela parte do auze, do ácido auze, que surge no Reino Unido, nesta época, e que muda definitivamente este movimento e muda definitivamente esta sonoridade. Portanto, este aparecimento é um pouco dúbio da maneira como é que surge e quando é que surge no Reino Unido, porque esta cultura do auze surge primeiro em Manchester do que surge no resto do Reino Unido e nem se percebe muito bem como é que ela aparece ali um pouco, muito localizada em determinado ponto e não no resto do país. Há duas hipóteses que se levantam em relação a isso, uma delas é a questão das drogas. Portanto, como a Manchester teve uma grande influência das drogas, muito alimentada... Parece que a Sextasy foi precisamente o local onde começou a expandir-se depois para o resto do Reino Unido, mas onde começou foi precisamente a Manchester. Já havia-se caldinha, essa cultura parada, se calhar por isso. Já havia-se essa questão dos dance clubs, dos DJs a tomarem conta da noite, e se calhar por isso é que o Exasily pegou primeiro. E pegou primeiro porque o João também veio... A grande parte dessa cultura das drogas veio de... Era muito alimentada pela cidade de Amsterdão. E na cidade de Amsterdão já estava muito incutida a cultura auze. Portanto, e há quem atribua muito... Pode ter vindo muito transporte. E os ingleses têm muito essa questão de ir a Amsterdão, de passar o fim de semana a Amsterdão. Decidem divertir para Amsterdão e se calhar depois tentaram transferir isto para a Inglaterra. Exatamente, e que vinha um pouco daí essa transferência dessa cultura das drogas e do auze para a cidade de Manchester, como também há outra vertente que se fala que é o próprio Tony Wilson ter o período em que passou nos Estados Unidos, onde passou com alguns elementos destas bandas que acabámos de falar, e que a cultura do auze já estava muito vincada na cidade de Chicago. E foi uma das cidades onde o Tony Wilson também esteve presente com alguns dos elementos, principalmente dos Happy Mondays, e que os primeiros vinis de musicals a serem trazidos para a Inglaterra, que foram para a cidade de Manchester, vieram através dos Happy Mondays e do Tony Wilson. Exatamente, e às vezes basta uma semente para algo de germinar. E isso foi a semente para... Especialmente num terreno fértil musicalmente, como era Manchester, como já vimos por vários motivos. E que aqueles primeiros vinis trazidos da cidade de Chicago vieram influenciar depois a sonoridade das bandas. Claro que não foram pela cultura de auze, mas muito mais claro... Mas isso é que é interessante... Isso é o que eu acho interessante do Manchester. É uma espécie de reciclagem de uma cultura auze que já existiria noutros locais do mundo, noutras cidades. É uma espécie de reciclagem em Manchester. Chegou ao auze, mas espera lá, o auze não vai conquistar isto. O auze vai se adaptar ao que já cai e vamos misturar. E essa mistura depois deu origem àquilo que se chamou também a baggy music, porque eles usavam umas roupas largueironas. E portanto, o que é interessante é esta mistura depois a Manchester ter dado qualquer coisa novo. Acho isto, esta cultura de música dança misturada, nunca perdendo o lado rock, acho isto uma mistura fantástica. E é esse... Que fruto. Exatamente. Variado, aliás. É esse lado engraçado da Manchester, é que eles de facto foram influenciados para esta cultura auze, mas nós não estamos a falar que a Manchester é um... Não se transformou. Exato. Não é nada disso. É o auze misturado porque o que já existia ali deu uma coisa diferente, que nem é auze nem é o que existia, é outra coisa. Mas voltando às drogas, porque eu acho que o Ecstasy de facto aqui teve um papel muito importante e eu li uma frase que me chamou a atenção, que... Portanto, alguém que viveu aquela época diz que uma noite... Ir à Hacienda era obrigatório para todas as pessoas que gostavam de música em Manchester, obviamente. Mas uma noite na Hacienda, com o Ecstasy, passou de ser uma grande saída à noite para ser uma super experiência que mudava vidas. Portanto, imaginem a influência que isso tem, imaginem o que é acordar no dia seguinte e aqueles jovens terem tido uma experiência que mudou a vida deles. Quer dizer, isto é que dá força a movimentos. Claro que estamos a falar aqui de drogas. É mau. É óbvio que é mau. Mas a influência... Claro que depois o Ecstasy tomado em extremo e sem regras... Muitas histórias... Deu muitas histórias... Muitas... Muita gente ficou pelo caminho, muitas mortes seguramente. Agora, o Ecstasy aqui transformou esta experiência, ou seja, foi uma combinação explosiva. E foi o que fez com que esta junção que falámos há pouco tivesse dado algo de novo. Porque, de facto, tornava a experiência daquela mistura Aus com Rock algo que mudava vidas. E, provavelmente, isso deu-lhe uma força que depois se espalhou para o resto do Reino Unido. Também. Também daí depois a seguir isto expande-se rapidamente. Porque depois, já neste ano de 86, quando se começa a adaptar então o Aus, ou estar com estas bases rápidas, músicas dançáveis. Portanto, nesse mesmo ano de 86 começa então a época dourada de Manchester. Portanto, quando se dá esta fusão de todas as ideias que estas bandas já tinham com este lado, que foi trazido então para Manchester. E depois ali entre 87 e 88 é quando depois este movimento acaba por explodir em todo o Reino Unido. Portanto, deixa de ser uma coisa centrada na cidade de Manchester e aquilo é replicado. Para todo mundo. Sim, sim. Essa cultura de dança espalhou-se um pouco por todo lado. Recordar um filme que acho que todos nós gostamos bastante, que é o Torrent Spotting. Aquela banda sonora está repleta de Manchester. E aquilo nem se passa a ser Manchester do filme. E tens o 24 All's Party People. O 24, sim. O 24. Exatamente. Isso mostra as noites da cena. Esse então é mesmo sobre esse assunto em concreto. Mas para mostrar a influência que isto teve até em termos culturais é que o grande filme dos anos 90 em inglês retrata já o que era isto por todo o Reino Unido. Estávamos a falar na Escócia. Um filme que se passa na Escócia. Portanto, já tinha essa cultura. Essa cultura de Manchester já tinha chegado à Escócia. E, portanto, assim se vê como isto se espalhou por todo o Reino Unido. E, digamos que depois o Britpop quando surge acaba por matar um pouco o que é o Manchester. Embora o Britpop também sem o Manchester se calhar não teria sido como foi. Eu recordo uma banda que eu acho que provavelmente foi um dos grandes filhos. Embora já existisse antes, mas transformou-se completamente. Depois, e na altura do Manchester, até depois do Manchester, que são os Primal Scream. Lançaram o Scream Adélica para mim. O Scream Adélica, não sendo uma banda de Manchester, é precisamente o que é o espírito do Manchester. É misturar rock com música de dança. E é uma mistura extraordinariamente bem conseguida. É um disco que ficou para a história também. E, pronto, nós já falámos de algumas bandas de Manchester, mas para além dos Happy Mondays, Stone Roses. Houve algumas que desapareceram um pouco na história, como os Inspiral Carpets, os Charlatans. Que ainda existem, mas estão um pouco mais esquecidos. Os Jams também, em Portugal, têm muitos fãs. E têm precisamente fãs de uma altura em que lançaram os seus singles do maior sucesso. Que foi precisamente nesta altura do Manchester. Embora o som deles não fosse tão colado ao Manchester como eram, por exemplo, dos Happy Mondays ou dos Stone Roses. Mas os Jams já tinham essas músicas que fazem aquele espírito de estar em grupo a dançar. E os Jams também têm isso. Embora não sejam músicas de dança, são músicas que apelam à dança. Embora sejam pop rock. E esse é o espírito do Manchester. Tem ainda mais dançável, como os A Guy Call O'Gerald. Ah, sim. Ainda mais dançável e que mostram aquele lado de fusão pura e dura mesmo da dança. Mas com a fóbica rock também muito, muito evidenciada. E que também teve uma fase de dor nessa altura de Manchester. Prolongou-se um bocadinho mais para além da fase de Manchester. Hoje em dia já não se fala tanto dos A Guy Call O'Gerald. Mas também foram muito importantes na fase de Manchester. Sim, sim, sim. E que lá está, que vem tudo destas origens. Que é curioso. A mim não me diz propriamente algo. Não é algo que eu siga à Music House. Mas a importância da Music House aqui foi de facto... E eu também não me diz nada da Music House. Mas lá está. O que sempre me aproximou do House foram estas verdas. Porque mostraram um pouco do que era esse espírito. Não seja também grande apreciador do estilo em si. Este movimento só saiu de Manchester exatamente por causa do surgimento da cultura de DJ e da Music House. porque, portanto, a fase do Douro começa ali em 86. Em 87, 88, começa a coisa a sair um pouco de Manchester. E isto muito porquê? Porque principalmente ali nos princípios, finais de 87, princípios de 88, é quando começam a sair os primeiros discos, portanto, originais, de alguns dos primeiros produtores de DJs de álcool na Inglaterra. Ou seja, para não se ouvir só já na noite, mas vai para casa e também vir em casa. Foi quando começou a surgir os primeiros discos de álcool puramente inglês, sem virem da cultura de Amsterdã ou da cultura de Chicago, que não teve uma repercussão propriamente muito grande, mas que deu bases para depois os produtores da pop, da rock, irem buscar alguns desses elementos e irem trabalhar com eles para estúdio para fazer as bases de Manchester. Portanto, é interessante ver a importância que alguns desta cultura de DJ que surge nesta altura, depois é muito influente em estúdio, eles irem buscar alguns elementos que já estavam produzidos, discos de álcool no Reino Unido e irem para estúdio com estas bandas para criar essas bases melódicas da cultura de Manchester. Muitas dessas bandas que tu acabaste de falar, e por isso é que eu vou falar dos H. Queryl de Geryl, porque foram daqueles que surgiram como banda, mas tiveram uma influência bastante grande, enquanto DJs também, etc. E depois temos mais um pequeno grande promenor que transformou a Manchester, que foi o John Peel. Sempre o John Peel também. O John Peel acabou por, quando isto começa a se intensificar e que isto começa a se tornar maior, o John Peel acaba por acompanhar muito de próximo movimento de Manchester e acaba por ter uma influência muito grande no seu crescimento. Até ele acaba por ter uma afirmação ao New Musical Express, numa entrevista que ele dá para eles, onde ele diz algo que se está a passar em Manchester, e depois de repente começa toda a gente a ficar a olhar o que é que se estará a passar então em Manchester, porque se o John Peel diz alguma coisa deve ser boa. É para prestar atenção. E por além disso, o John Peel depois começa a fazer as Peel Sessions com muitas destas bandas que estavam a surgir de Manchester. Basicamente num ano, corre e praticamente todas as grandes bandas da fase de Manchester passam pelas Peel Sessions, portanto isto acabou por se expandir por todo o Reino Unido, acabou por ultrapassar o Reino Unido e acabou por massificar a Manchester. Portanto, John Peel mais uma vez a fazer as Peel Sessions. Sempre essencial. É verdade. E pronto, e o que é que podemos, isto depois vai trazer o que? Volto a dizer, isto quase acaba por ser uma continuidade e depois vão, este movimento acaba por ir atingindo a maioridade, já falámos na questão do Britpop, mas isto vai muito para além do Britpop, porque o tripop, que a mim também me diz muito e com grandes bandas para os massivos até Portichés, que vem mais ou menos em Bristol, também uma cidade com características até semelhantes a Manchester, também uma cidade operária, de fábricas. Esses contextos também ajudam muito a explicar. Vem muito desta cultura, surge muito desta cultura. Mas é um pouco, já não é tanta dança, é com esse base, é a parte eletrónica muito forte, é com essa base, mas aquilo já não é propriamente música de dança, embora use todas as bases da música de dança. É mais calma, são batidas agressivas, mas sem... Ou seja, não é propriamente para dançar, criar ambientes, vive mais a criação de ambientes. Mas sim, eu concordo contigo, eu penso que o tripop vem daqui. É como se chamássemos a Manchester um sábado à noite alucinado, e o tripop eu acho que às vezes dormi de manhã, eu vim de manhã, provavelmente. E pronto, e depois outra coisa muito importante da Match, essa palestra... Mas essa cultura dos DJs está presente aqui, está presente no tripop, é claro, completamente. E ainda hoje, às vezes bandas como as Cortes e Shed, como as Massiva Tech... Tem sempre essa vertente do DJ. Exatamente. Depois trouxe-nos algo mais, que se isto já não é pouco aquilo que acabámos de falar, esta cultura e este cruzar de ideias entre estas duas vertentes do lado pop rock e depois do lado eletrónico, foi a Manchester, foi a semente para a música do que está a passar hoje. Portanto, se as músicas depois começaram a ser mais cheias, começaram a ser mais produzidas, começaram a ter uma palete de sons muito mais abrangente, é graças a este movimento, porque de repente vai-se buscar, vai-se criar maquinarias novas, vai-se buscar sonoridades novas, vai-se começar a criar aquela ideia da sonoplastia, de um barulhinho que eu acabo de deixar cair qualquer coisa, de repente pode-se transformar em música. Exatamente. Vai deste trabalho porque os próprios produtores, não cresceram só os músicos, os próprios produtores também cresceram muito com este movimento e perceber que de repente já não têm só a bateria e guitarra e baixo e alguns teclados, de repente abram-os uma palete de sons, que é inesgotável. Portanto, qualquer coisa pode servir para fazer música, qualquer coisa pode ser uma coisa, um som banal, pode-se transformar em algo muito bonito e em uma música muito bonita. E vem, na minha opinião, muito deste movimento e dos conceitos que a Manchester tem. Vou-te dizer, uma das grandes bandas das nossas vidas, calhar os Radio Web não seriam os mesmos se isto não se tivesse acontecido. Certamente, muito provavelmente. E acho que é que passa um pouco por aí o fim da Manchester. Vem, se calhar, pelo reconhecimento, não sei, diz-me depois de boa opinião, quando existe o reconhecimento público da Manchester, se calhar começa a ser o fim da Manchester. Porquê? Porque o Manchester é um movimento underground, a partir do momento em que é um reconhecimento público, e em que as editoras pegam neste conceito, vão explorar e exploraram este movimento ao máximo. Portanto, eles espremeram o movimento de Manchester ao máximo, pressionaram imensas bandas para tornar este movimento uma coisa muito mais comercial e isso estrangulou por completo todo o ideal da Manchester, todo o ideal das bandas, levando a coisas a loucuras como os EpiMondis fizeram de receberem dinheiro das editoras, irem para o Médio e não gravarem nada, gastarem tudo sem fazer nada, porque já não era nada daquilo que eles queriam fazer, aquilo que a editora queria já não era o que a banda queria. E aí o problema das drogas também estava bem presente. Além dos problemas das drogas. E para além de depois, no princípio dos 90, todas estas drogas, o estrangulamento comercial por parte das editoras... Exatamente, é que nos anos 90, início dos anos 90, aparece o Grunge, que já não tinha nada a ver com o que se passava, não havia nada deste lado de hedonista, de dança, de festa, o Grunge era negro, era down, e depois tiveste o grito pop. Então, cada rótulo vai nos outros, e o Manchester foi assim uma coisa rápida, um cometa muito rápido, que deixou imensas pistas para o futuro, e foi muito influente, mas que, de facto, é como dizes, para dar a sensação que teve muita vida enquanto foi apenas um fenómeno da cidade, quando se massificou e se escolheu pelo resto do país, teve morte rápida. Provavelmente, era o que tu dizes, o fenómeno estava preso a esse lado underground, e quando deixou de o ser, deixou de fazer sentido também como movimento, provavelmente. Portanto, acho que passámos aqui um bocadinho... Interessante, só faltou termos aqui, enquanto estávamos a falar o BES atrás de nós, a dançar, a dançar com as suas maracas. O resto, correu tudo muito bem, e pronto. Mas ainda bem que não tivemos aqui o BES atrás de nós a dançar com as suas maracas. Tínhamos já batido com elas. Portanto, acho que fechamos muito bem esta fase de ouro da música, não é? Faltávamos, de facto, esta maneira de se encaixar aqui muito bem. Mas ainda há muitos movimentos para falar, não é? Faltávamos aqui, mas pronto, esta fase acho que fica... Até em inglês ainda há alguns para falar. Fica aqui muito bem, muito bem encontrado. Mas fechámos aqui um período largo da história da música, que por acaso teve origem, todos estes movimentos tiveram origem, tirando o punk, que é a origem que não podemos associar a Inglaterra, mas eu penso que foi o local onde o punk teve mais projeção, mas a Inglaterra não teve aqui muito presente. Mas também vemos falar da América, porque também está muito para falar. É bom. Portanto, nós gostámos muito. Deu-me muito prazer fazer estes quatro vídeos sobre estes quatro movimentos, acho que foi muito bom. E este Manchester também, acho que foi... falámos isto de forma muito emocional também, porque também nos diz bastante e espero que vocês também tenham gostado da mesma maneira que nós gostámos. E a partir daqui, abramos aqui também, se o Manchester abrir uma palete de sons para fazer isto, abramos uma palete de discos e de bandas para virmos aqui falar. Também era este o nosso objetivo. Portanto, espero que tenham gostado. Terça-feira temos aí novo disco de novas propostas, novos discos. Portanto, voltamos em breve, continuem-nos a acompanhar. Muito obrigado. 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 Obrigado.